Ela disse que não quer abrir a porta. Está cheio. Ah, Gina não quer abrir a porta. Oi, chamã! Gina! Ela não gosta de abrir a porta quando ela pensa. Ok. Agora a gente... onde a gente está? No segundo dia, quinta-feira. Hello! Aqui é a nossa casa. Uma cozinha normal. Em cima tem mais quartos e a nossa sala. É bem bonito. Assim, não chique, mas bem aconchegante. Muito verde. Uma casa que a gente alugou. Olha isso! Uou, isso é maravilhoso! Eu não vi isso ontem. Olha isso, uma montanha irada. Bem, eu vou retornar isso depois. Ah, muito louco! Eu não vou ir para a casa. Não vou ir para a casa. Agora a gente está indo para o mercado. Para comprar basquets para tomar café. E depois a gente vai para a praia. A Gina, que não quer aparecer na câmera. Olha só. Aqui é a rua. Olha o táxi. O táxi vai passar. Gente, esse é o táxi daqui. De verdade. Nossa, muito legal. E é muito barato. Muito barato mesmo. 2 reais e vai para o centro da cidade. A gente está chegando na praia agora. Primeiro dia. Vamos ver como é. Uou, uou, uou. Olha esse lugar. Nossa. Olha a água verdinha. Lindo. Olha aí. Vamos ver. É transparente a água. Eu não sei. Porque nós temos que ir para a casa. Vamos ver as águas. Eu não sei. Porque nós temos que ir para a casa. Vamos ver as águas. As águas. Ok, ok, ok. Ah, ele é criança. Meu, é transparente a água. E agora a gente vai mostrar para vocês o paraíso aqui. Olha esse mar. É verdinho, né? É verdinho, né? A gente vai andar nesse parquinho daqui típico agora. Olha aqui. Olha ali. E a gente vai ter um passeio nas ilhas agora. Come the tide out again. Come the wind. Come the waves. Come the tide in. Come the tide out again. Come the tide out again. A todo lado do mundo, Gina. Nossa, muito lindo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Lindo, né? Meu Deus. É muito azul isso. É lindo. De um azul. Caramba. Agora a gente está chegando Sei lá, eu acho que a gente está chegando em uma ilha Ali, olha Tem uns caiacos Alga? Água Olha que lindo Esse lugar é maravilhoso Olha que maravilha de lugar Pode, pode, pode Não, acho que agora não Porque a gente vai entrar no mar No mar Sim Oi Olha esse lugar, que maravilhoso Meu Deus do céu É lindo Lindo demais Oh meu Deus Muito lindo O que é bom para o Bino ball? O que é bom para o Bino ball? Great place Um abraço Um abraço Um abraço Tchau 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 Vamos lá, amor! Oi! Gente, isso é muito lindo! Olha isso! Transparente! Tem um peixinho! Não, é camarão! Camarão? Sim, tem camarão bem pequeno! Muito lindo! Demais! Meu Deus! Está maravilhada! Muito peixe! Não sei se dá pra ver o peixe, é um peixinho pequenininho! Estes muito gostos! Esta é uma... Tinta à toa suave! Está maravilhada! Tinta à toa! Tinta à toa chão! Tinta à toa chão! Se não muda a 여자! Tinta à toa chão! Quando você e te dá para・u? Aortsão de cará, Música Música Meu Deus, olha esse lugar, essa caverna, muito linda Música 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 Olha que coisa maravilhosa essa água azul assim, nossa, é outra ilha aqui, a gente já foi, a gente estava numa ilha agora almoçando, que eles fizeram uma comidinha pra gente, agora é outra ilha, muito bem. Oh my god, ok, ok, gotcha. É a verdadeira a Rupi. Ape. Então, eu tenho a cabeça, né? Ape. 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 Tentando agora. Ape. 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 Pernambu. Tentando agora. Ape. O que é isso? Sim, é o Break. I'm afraid. Olha o Break. Está bom, cara. Estou que é isso? Estou que é isso. Muito obrigado. Pode ser um lugar que é animal. Esse lugar é lindo e lindo, mas é uma beleza. Oi, agora a gente está indo embora, olha isso, desse lugar maravilhoso. Muito bom, muito bom, muito bom, lugares dele de rio são muito muito lindos. Vamos lá explorar que a gente não muito quer. É engraçado que o país mesmo é muito pobre, as casinhas são todas pobres e as boas é que são, assim, com cimento, a maioria, né, com felicidade, mas é tão pobre. Eu acho que todo mundo tem que ir aqui no dia, vai, vai. Música 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 Música